Fala galera, eu sou o Cristiano Halab e você está aqui novamente no canal do Margem Norte Porque hoje tem kit de Eis que Vem, esse aqui é o segundo tenor Presta atenção, vou estar guiando você, vou estar regiando aqui também E a gente vai cantar junto o kit de Eis que Vem, vamos lá? Oh, 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 oh Amanhecer E ao ver Posso ver Abram-se os portais Ele vem Restaurar a paz Ele vem Eu confiarei A tua promessa É real Certo como Amanhecer E ao ver Abram-se os portais Ele vem Restaurar a paz Ele vem Pois Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Pois Ele vem 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 Ele vem